tem reputação. Cara, eu acho o seguinte, amizade vale mais que tudo, entendeu? Verdade. É verdade, cara. É que você tá sincero, cara? É, eu sou, porra. Minhas ideias é fila. Ai, que dó, cara. Pelo menos. Uma vida vale 60 likes? Eis a questão. 2022, o ano em que pessoas fazem tudo por likes. Cara, era gente boa, pô. Fiquei com dó. Cara, era gente boa, né? Era um parceiro. Mas aí, ó. Tive que fazer o post, pessoal. 60 likes e eu mato esse maluco dolorosamente. Dá 93 likes, cara. Ó, pessoal, mata. Já morreu, já morreu. Essa hora já tá sendo enterrado, né? Não devia ter feito essa postagem. Por um momento eu me arrependi. Galera, racha o bico, velho. Ai, meu Deus do céu, cara.